O que você tem curiosidade sobre a equipe Plano de Willi contratar nosso show também? É só acessar o site www.plano.com.br E na pista o cachorro mostrando as 600 pra galera E ele vai subir, vamos lá! E eles subindo, levantando a galera presente E um cachorrão com só um dos 600 pra galera Ao fundo, o grupo Toquinho Porque a pista do Guilherme vai agitando o piloto Brasileiro sentado no seu botão E o tanque de sua máquina E ele subindo, mostrando perto da excelência O piloto Toquinho E na pista o piloto Novinha E os jovens pilotos do Brasil e eles dando o seu de manobra E também na América Latina O piloto do cachorrão escada do escadão E levantando o futebol E essa é a grande aplausa pra que a galera gostou, cachorrão E daqui a pouco tem o Laranjinha pra fazer parte do show aqui É, tem de um pouco da igreja O Laranjinha animando o público também presente na cidade de São Paulo E a galera, muitos, aquecendo a acelera do forte e levando o tempo na primeira E agitando a galera presente na cidade de São Paulo São equipes próprias, equipes que levam pro público E a equipe, são as equipes aí que ganham o prestígio da galera brasileira E o que é a minha sonata de tarde vai ser mundo de um milho E o que é a minha sonata de tarde vai ser mundo de um milho A cor do outro forte é um, na sua máquina Apenas o segundo, a Pestelhos com o outro, o Squeaky, também o Grão, da Plante Willing, fazendo aí o zerinho do outro, o Balezinho, também chegando o Tordinho, a equipe Assis do Motoclismo, juntamente com a equipe Plante Willing, fazendo esse Big Pong, lembrando, como o Zulu falou, é apenas um aperitivo, Apenas a mini apresentação, o show completo, o rapaz da noite, o cachorrão volta o show, o portal, sentado ali em cima do tanque, te preparando aí, a academia, aí o Tordinho, para lá cachorrão, E o outro, o Henrique, uma 250 cilindrada, o Henrique, e aí os aplausos do público, vamos aplaudir galera, como nosso amigo J, sempre fala, os aplausos, os aplausos, é o presídio, né, os aplausos, é o presídio, é o presídio, é o presídio, é o presídio para os produtos, PJ. Obrigado